Meus queridos irmãos, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Francisco de Sales. A nossa terra matugrossense é toda ela marcada pela evangelização feita pelos salesianos de Dom Bosco, que tomaram como padroeiro exatamente São Francisco de Sales, que é bispo e doutor da igreja. E qual é o ensinamento de São Francisco de Sales? Qual é o caminho pedagógico que Dom Bosco escolheu? Muito se fala da mansidão de São Francisco de Sales, numa época em que se educavam as crianças através da palmatória e através de castigos corporais, Dom Bosco usa a mansidão de São Francisco de Sales para ser o seu método pedagógico. Mas se esquece um outro lado que Dom Bosco também adotou, que é o fato de que nós precisamos educar os nossos filhos para o céu, levando-os a uma vida espiritual. Dom Bosco fazia isso muito concretamente através da confissão frequente, da comunhão frequente, da ação, da graça, dos sacramentos através dos seus filhos. Olhando mais de perto para o próprio santo de hoje, São Francisco de Sales, nós vemos o seguinte, duas grandes obras de São Francisco de Sales, uma para ensinar a vida devota para os leigos, chamada Filoteia, que é uma iniciação à vida devota, e o seu tratado sobre a caridade, que é já voltado para a vida religiosa, para a congregação que ele fundou, as Visitandinas, nos mostram exatamente a consciência desse grande doutor da igreja de que nós precisamos todos, não interessa a nossa vocação específica, seja no mundo leigo, seja na vida religiosa, nós precisamos todos, todos, ter um grande amor por Deus e ter uma vida espiritual fervorosa. É interessante como, no século XVI, a Filoteia de São Francisco de Sales conseguiu formar numerosos nobres nas cortes de Paris, mas também gente da classe emergente ali, que era a burguesia, pessoas, ou seja, ele conseguiu levar homens e mulheres leigos e leigas para a vida da verdadeira santidade. E a congregação que ele fundou, as Visitandinas, também viveram essa realidade. Ou seja, resumo, não dá para resumir aqui, toda a escola espiritual de São Francisco de Sales, uma breve homilia, mas o resumo da história é o seguinte, nós precisamos de uma vida de oração, uma vida de amor a Deus, uma vida de amor por Deus. Gostaria somente de fazer propaganda, digamos assim, dessa grande escola de espiritualidade, dizendo assim, olha, é pelos frutos que vocês conhecerão a árvore, não é isso? Então, só um pequeno exemplo do êxito histórico dos frutos maduros colhidos pela pedagogia espiritual de São Francisco de Sales. Na época da Revolução Francesa, portanto, nós estamos falando aqui de alguns séculos depois que a congregação das Visitandinas já tinha sido fundada por São Francisco de Sales. Na época da Revolução Francesa, havia na França oitenta conventos de Visitandinas. Oitenta. A Revolução, evidente, aboliu a vida religiosa, mandou fechar os conventos e começou a guilhotinar e a matar as pessoas que continuavam e insistiam na religião católica. Uma das coisas que se esconde dos nossos filhos nas escolas é exatamente o terror que foi a Revolução Francesa. Uma das realidades mais atrozes e desgraçadas, com o literal nome da palavra, desgraçadas da história da humanidade, foi a Revolução Francesa. E, no entanto, nas nossas escolas é ensinado como uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Milhares e milhares de pessoas foram levadas à guilhotina simplesmente pelo crime de serem católicas. Fecha parênteses. Mas esses oitenta conventos de Visitandinas, filhas de São Francisco de Sales, que estavam lá na França, durante a Revolução Francesa, elas tinham uma tal entrega a Deus que mereceram, lá naquela época conturbada, o elogio de um ateu que era o verdadeiro flagelo da igreja, Voltaire. Voltaire, que foi um dos grandes pensadores, digamos assim, que geraram a Revolução Francesa, viveu antes da Revolução, Então, ele que falava contra a igreja, que falava para destruir a igreja, vamos esmagar a infame, a desgraçada, e a desgraçada para ele era a igreja, ele, surpreendentemente, escreveu um elogio a vida religiosa vivida pelas visitandinas. Ele disse assim, é admirável como elas são capazes de sacrificar a sua juventude e a sua beleza para exercer obras de caridade em hospitais onde a miséria humana e o sofrimento faria causar repugnância até os homens mais valentes. As outras religiões e as outras culturas tentaram imitar a caridade da vida religiosa feminina da igreja católica, mas nunca conseguiram igualá-la. Vejam que o elogio vindo de um ateu, ou seja, essa entrega ao amor a Deus no irmão. E depois quando começaram a matar religiosas dizendo que elas deviam voltar para casa, muitíssimas e muitíssimas das visitandinas continuaram nos seus conventos, continuaram entregues a Deus e não fizeram o juramento da constituição revolucionária. E existe uma narrativa do martírio de algumas delas em que se conta assim que elas iam para a guilhotina com a alegria de uma esposa que ia para o altar para se casar e se encontrar com seu esposo. Elas iam para a guilhotina com a alegria de uma esposa. dos frutos conhecereis a árvore. São Francisco de Sales conseguiu fazer com que suas filhas séculos depois claro já na sua na sua época mas estou aqui citando exemplos da revolução francesa séculos depois continuassem tão fiéis aos seus ensinamentos que na vida espiritual que elas tinham iam para a guilhotina com a alegria de uma esposa que vai se encontrar com o esposo. Peçamos a Deus essa graça peçamos a Deus essa alegria de olharmos fixos para o esposo que nos espera no céu que São Francisco de Sales interceda por nós e que a evangelização que nós recebemos aqui no Mato Grosso que põe que tem a sua marca que tem o seu traço que tem as suas digitais causem também em nossa alma uma profunda conversão como causou nas almas de tantas visitandinas e tantos homens e mulheres leigos e leigas que souberam se sentar à escola de São Francisco de Sales. de Sales. Tchau. 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 Obrigado.